Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês cinco dicas simples e eficazes para juntar dinheiro e realizar aquela viagem dos sonhos. A primeira dica é criar um orçamento mensal. Anote todas as suas despesas e receitas. Identifique onde você pode cortar gastos desnecessários. Assim, você terá uma visão clara de quanto dinheiro pode economizar. A segunda dica é definir metas de economia. Estabeleça um valor específico que deseja poupar a cada mês e se comprometa a alcançá-lo. Isso vai te motivar a economizar de forma mais consistente. A terceira dica é automatizar suas economias. Configure transferências automáticas para uma conta poupança toda vez que receber seu salário. Dessa forma, você não corre o risco de gastar o dinheiro antes de poupar. A quarta dica é buscar fontes de renda extra. Considere vender itens que não utiliza mais, fazer trabalhos freelancer ou até mesmo investir em um hobby que possa gerar renda adicional. E por fim, a quinta dica é pesquisar e planejar com antecedência. Procure por promoções de passagens e hospedagens e planeje sua viagem com cuidado para evitar gastos desnecessários. Seguindo essas dicas simples, tenho certeza que você conseguirá juntar dinheiro de forma mais fácil e rápida para realizar aquela viagem dos sonhos. Espero que tenham gostado e que essas dicas sejam úteis para vocês. Até a próxima!